Olá, gente! Voltei de novo aqui, deu um probleminha aqui, gente, na gravação, tá? Então, gente, como eu disse a vocês, aqui eu já coloquei o óleo, tá? Já coloquei o azeite, já coloquei o fermento, a manteiga e os ovos, tá? Então eu vou colocar aqui, gente, mas eu deixo a receita, gente, na descrição do vídeo, tá? Porque tem um probleminha aqui na gravação. Mas aqui tem, gente, olha, o óleo, a manteiga, tudinho, o fermento, tá? Eu vou colocar aqui agora, gente, o trigo, tá? Eu vou colocando aqui, gente, aqui o trigo aos poucos, nessa massa aqui, porque essa massa aqui é de liquidificador, tem liquidificador, mas o meu liquidificador, gente, não aguenta esse peso da massa todinho, tá? Aí eu bati só os primeiros ingredientes, que foram os três ovos, tá? Foi duas colheres de azeite, meia xícara de óleo, um cházinho daquilo de fermento e duas colheres de açúcar, tá? Foi o que eu bati no liquidificador. Aqui, gente, eu tô colocando aos poucos, tá? Quando eu terminar de bater, eu volto. Gente, aqui eu tenho 300 ml de água gelada, tá? Gente, eu tô batendo aqui, ó, aqui na mão, tá? Com esse folho aqui, tá já dando ponto, né? Porque ela não precisa sovar, tá? É só isso aqui mesmo, o ponto dela, olha, tá vendo? Aqui, o pão, né? Que é o pão recheado. Então, gente, eu vou deixar ele aqui, né? Pra mim, é... Descer um pouquinho, vou cobrir e já volto, tá, gente? Gente, aqui eu tenho essa panela, tá? Aqui eu tenho duas colheres de manteiga de garrafa. Vou colocar aqui, vou pegar uma colher, vou pegar aqui. Gente, aqui eu tenho meia cebola picada, assim, aqui eu tenho um pimentão, meio pimentão, tá? Cortadinho também. Aqui eu tenho cheiro verde. Aqui eu tenho uma tomate inteira, vou colocar aqui. Aqui também, eu tenho uma colher de alho, tá, gente? Eu vou levar esse ingrediente, gente, para reforçar. Aqui eu tenho meia xícara de extrato de tomate, tá? Já volto, gente. Gente, voltei, olha, refoguei, tá? Tudo refogadinho aqui, vocês estão vendo? Gente, eu agora tenho... Aqui é peito de frango desfiado, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Olha, gente, esse pão ficou uma delícia. É um jantar esse pão. Faça aí na sua casa, vocês vão amar. Tá? Peito de frango recheado, junto com essas... Delícia, né? Que essas veituras são uma delícia. Eles ficam bem coloridinhos. Aqui, gente, eu tenho uma recheia. Aqui eu tenho queijo coalho, tá? Tenho salsichinha e tenho presunto, tá, gente? Vou colocar aqui também. Que delícia, gente. Olha, gente, tudo que você tem na sua casa, tá? E nada diferente aqui. Olha, gente. A única coisa diferente aqui é o... O queijo. Esse queijo aqui, né? Que é... O queijo cheddar. Eu vou botar aí... Aí em cima dele, tá? Só pra decorar. Vou colocar aqui um pouco. Vou tomar ele aqui. E o restinho eu vou deixar pra decorar junto com... E umas azeitonazinhas também. Vou deixar umas pra decorar. Olha, gente. Tudo isso aqui é o recheio do pão, tá? Tá? Vou levar só pra dar uma refogadinha, tá, gente? Olha que delícia. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui é o recheio, gente, do pão. Aqui eu tenho esta forma, tá, gente? Esta forma, ela cabe uns 3 quilos de massa, tá? Vai me dar tudo isso. E aqui é a massa, gente, tá? Eu vou colocar aqui essa massa, tá, bem? Mais um pouco. E vou dar uma espalhadinha nela. Pra ficar assim, bem... Assim, bem. Fica bem arrumadinha, tá, gente? Ela vai pro forno, ela vai crescer. Pra ficar... Pra ficar... Do lado maior ou do menor. Aqui, gente, eu vou colocar o recheio, tá? Vou até colocar o papel manteiga aqui, nossa. Pronto, gente, vai colocar aqui o polvo, assim. Tá? E vou espalhando. Espalhando. Tá, gente? Espalhando. Aqui eu vou deixar pra colocar em cima. Tá vendo, gente, como fica? Olha, gente, isso é uma janta, viu? Pensa numa delícia. Aqui você pega o restante da massa. Esse pão de liquidificador, tá? Pão recheado de liquidificador. Se você quiser fazer maior, colocar mais massa, você coloca, tá? É bom que esse é tudinho. Olha, gente, aqui se vem. Espalhando. Espalhando ela. Tá vendo? Tá vendo? Gente, quando tiver pronto, eu vou. Olha, gente, como ficou decorado. Tá vendo? Como ele fica. Agora, gente, eu vou terminar a decoração. Vou colocar aqui esse queijo, tá? Com a mão mesmo, tá, gente? Minha mão tá limpa, tá? Olha. Maravilha. Aqui é o queijo cheddar. Vem, se espalha. Mas se eu não tiver o queijo cheddar, como é que eu faço? Do mesmo jeito. Não tem nada a ver. Aqui, olha. Queijo. Queijo mussarela. Ou queijo ralado. Aqui você vai botar umas azeitonas. Só pra dar uma decoradazinha assim, olha. Não precisa muita. Aqui você tem orêgano. Um pouquinho de orêgano. O orêgano já acabou. Pronto, gente. Tá? Está pronto o nosso pão recheado, tá? Gente, quando tiver pronto, eu volto pra mostrar a vocês. Lá, gente. Voltei. Gente, vou mostrar aqui a vocês. Como ficou meu pão recheado, tá, gente? Olha que delícia. Isso aqui tá uma delícia, gente, tá? Eu agora vou desenformar ele. Vou pegar aqui. Uma faquinha, né? Ele tá bem fofinho. Vou pegar aqui, tá, gente? Isso aqui é pra muito turma. Olha, gente. Olha, gente. Eu vou desenformar ele, tá? Ele tá muito quente. Olha, gente, como ele ficou. Estão vendo, gente, como ele ficou lindo? Olha, gente. Que lindeza. Agora eu vou virar ele aqui, tá? Ele ficar assim, gente. Decorado assim. Tá vendo, gente? Que maravilha. Como ele fica lindo. Olha, gente. isso aqui. Isso aqui. Olha. Olha. Gente, olha. Se vocês gostaram, tá, do meu trabalho Vocês dêem um likezinho aí, gente Um joinha para ajudar meu canal, tá, gente Se inscreva aí, gente Que Deus abençoe, gente Uma ótima noite a todos, tá Fica com Deus, gente Olha que lindeza, olha que maravilha Tá, gente, que Deus abençoe, gente Gente, vou mostrar a vocês, gente Como ficou, olha, o nosso pão Pão de forno, tá, gente Pão de liquidificador Uma delícia Tá, gente, tá, uma torta Uma delícia, olha, gente Que maravilha, vocês estão vendo O quartinho aqui, gente, que tá muito quente Saiu do fogo agora, gente Olha, gente, que delícia Olha só, gente Vê que lindeza, tá vendo, gente Gente, isso está muito gostoso Tá, uma delícia, gente, tá Vou provar aqui um pedacinho, gente Gente Que delícia Gente, isso aqui é um jantar, tá Pão recheado, gente De liquidificador, gente Olha que maravilha Pão de liquidificador, tá Recheado, tá Uma delícia Hum Gente, que maravilha Muito bom Gente, faça em suas casas Que vocês vão amar, tá, gente Convido vocês, tá Olha, gente Que delícia Obrigada, gente Boa noite Fica com Deus, tá Um beijo A todos E um ótimo domingo A todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau